É, gente, então, boa tarde. Só lembrando o artigo que a gente vem apresentando até o momento, é esse de Erlebach e Spooner. E, até agora, o objetivo do artigo é calcular um passeio em torno de um grafo temporal que visita todos os vértices no menor intervalo de tempo. E, como o Mariesi também falou na última aula, além dele fazer esse passeio visitando todos os vértices, a gente quer fazer isso formando o maior número de pares alcançados possíveis e mantendo a função potencial do grafo elevada, que foi o assunto que ela tratou na última apresentação. Então, até o momento, a gente apresentou um conjunto de definições que são consideradas pelos autores desse trabalho como essencial para a formulação do problema geral da exploração temporal, que é o que eles tratam. Então, a gente apresentou até agora um total de 11 definições. E, a partir dessa apresentação de hoje, a gente começa a mostrar o método de exploração que os autores utilizam nesse trabalho. Então, hoje, a gente vai falar do lema 13, que é uma das abordagens utilizadas. Só que, antes da gente entrar, de fato, no lema 13, como a primeira apresentação, ela já tem cerca de um mês, a gente optou por fazer uma breve revisão de todas essas definições que já foram apresentadas até o momento. Então, a primeira definição que a gente falou foi a de grafo temporal, né? Que nada mais é do que um grafo que mantém o seu conjunto de vértices estáticos. Os vértices, eles não mudam durante todo o tempo de vida do grafo, mas o seu conjunto de arestas, ela pode se modificar a cada intervalo de tempo. Então, a gente usou essa imagem retirada do artigo de rede temporal para ilustrar um grafo temporal. Então, a gente teria essa primeira parte aqui da imagem representando um grafo estático, onde a gente teria quatro vértices e quatro arestas que não iriam se modificar durante todo o tempo de vida do grafo. Mas, quando a gente olha para o grafo temporal, como eu disse, os vértices se mantêm os mesmos, né? Então, a gente teria aqui o A, B, C e D, mas o conjunto de arestas deles iria se modificar. Tá? Então, supondo que esse grafo estático aqui estivesse aqui no meu tempo zero. No meu tempo um, as minhas arestas, elas iriam mudar. Eu só teria arestas de A para B e de C para D. Igualmente, no tempo dois, e já no tempo três, eu não tenho mais essas arestas. Eu só tenho arestas de B para C. E assim eu sigo durante todo o tempo de vida do meu grafo. Com essas arestas, existe a possibilidade delas se alterarem. Depois, a segunda definição que a gente apresentou foi essa de caminhada temporal, que vai ser uma sequência alternada de vértices e pares de arestas no tempo. Onde eu parto do meu vértice inicial, representado aqui por V0, e vou até o meu vértice final, representado aqui por VK, né? Então, eu teria aqui essa caminhada, onde esse T0 representaria o tempo que um agente, ele espera para iniciar sua caminhada, né? Ele espera aqui no meu vértice inicial, eu teria o meu gama W, que seria o tempo inicial da minha caminhada, e o meu alfa W, que seria aqui o tempo final da minha caminhada temporal. Tá? Lembrando novamente que um agente, ele pode ser qualquer coisa, vai depender do cenário que eu estou modelando. Na primeira apresentação que a gente falou disso, Maries apresentou um cenário onde esse agente seria um carro, e um outro cenário se a gente poderia ser uma pessoa, e aí, a depender da situação que a gente estiver modelando. E lembrando também que para eu ter a caminhada temporal, ela vai existir passando por todos os vértices, e passando por cada um deles por no máximo uma vez. Se eu passo em um vértice mais de uma vez, eu deixo de ter uma caminhada para ter um passeio temporal. A terceira definição que a gente apresentou foi o lema 3, que é esse lema de Erlebach, Rolf, Maykamer, que diz que um agente que esteja situado em qualquer vértice, desde que esse vértice, ele pertence ao meu conjunto de vértices, em qualquer momento, desde que esse tempo, ele seja menor, que o meu tempo final do meu grafo, ele pode alcançar qualquer outro vértice, e no máximo, N menos 1 passo. Então, a gente provou esse lema por essa imagem aqui. Então, nesse exemplo, a gente teria aqui um agente situado em W, que desejaria chegar até o meu vértice, desculpa, um agente situado em U, que desejaria chegar aqui no meu vértice W. Então, para ele fazer isso, ele vai fazer em N menos 1 passo. Quem é esse N? Esse N é o meu total de vértices que compõe o meu grafo. Nesse caso aqui, a gente tem 2, 4, 6, 8, a gente tem 9 vértices. Então, seria 9 menos 1. Esse 1 porque representa o vértice em que meu agente está situado naquele momento. Então, ele faria isso em, no máximo, 8 passos. Se a gente observar aqui, a gente consegue traçar um caminho fazendo isso em 8 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Exatamente, é atendendo e provando esse lema. E isso funciona para um agente estando em qualquer vértice. Por exemplo, se ele estivesse aqui no meu vértice 5, e quisesse alcançar W, eu teria nesse momento 4 vértices. E eu faria isso, no caso, então, em 3 passos. 1, 2, 3 passos, ok? Depois a gente apresentou a definição de esquema de exploração. Onde a gente falou que uma caminhada, ela é um esquema de exploração. Se para todo v, meu vzinho pertencente a v, existe algum vi pertencente a W, tal que vi é igual, tal que v é igual a vi. Então, novamente, o que isso aqui quer dizer, na verdade? Ele quer dizer que, para eu ter um esquema de exploração, eu tenho que partir de um ponto, chegar a outro, e fazer isso na minha menor caminhada. Se eu tivesse um agente em U, querendo chegar em W, eu tenho várias possibilidades. Vocês conseguem perceber? Eu posso partir de U, ir por 1, 7, 2, 5, voltar para 7, para 2, e a 4, voltar a 5, e a W. Eu tenho diversos caminhos, diversas possibilidades para acessar, mas apenas um desses vai ser o meu esquema de exploração, que vai ser o que vai me permitir fazer isso na menor quantidade de passos possíveis. Nesse caso, seria eu partir de U, passando por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu tenho 2, 4, 6, 7 vértices, eu fiz isso em 6 passos, eu consigo também atender a minha definição do lema. E se vocês analisarem, não vai ter nenhum outro caminho que onde eu consiga fazer isso em 6 passos, ou menos de 6 passos, certo? Então, para ele ser o meu esquema, eu tenho que encontrar esse menor caminho para eu chegar no meu destino partindo de um ponto qualquer. Depois a gente falou de concatenação de caminhada temporal, que diz que dois percursos, W e W', por exemplo, eles podem ser concatenados se o tempo de partida de W', ele for maior ou igual ao tempo de chegada de W, e desde que a minha caminhada W', ela se afaste do vértice em que W chega. Então, a gente representou isso aqui com esse exemplo aqui de duas caminhadas. Essa reta aqui de cima representa a minha caminhada W', e essa aqui de baixo representa a minha caminhada W'. Então, observe que eu tenho o agente esperando em um vértice inicial para iniciar a caminhada, o momento que ele inicia a caminhada, e o momento que ele chega ao fim da sua caminhada. Isso aqui na minha caminhada W'. E na minha caminhada W', eu tenho também essas mesmas condições. Agora, observe que o tempo que o meu agente finaliza a minha primeira caminhada é exatamente o mesmo tempo em que o meu agente inicia a caminhada seguinte, tá? Então, como ele pode ser maior ou igual, nesse caso ele é igual, eu posso concatenar essas duas caminhadas, formando aqui uma única caminhada. Essa questão da concatenação, ela vai ser bastante importante na abordagem apresentada pelos autores, quando a gente começa a formar os pares alcançáveis de vértices, e aí o agente, ele começa a caminhar por esses pares alcançáveis através da concatenação dessas caminhadas. A sexta definição foi a de grafo temporal de grau limitado, né? Onde a gente falou que é possível fazer um particionamento desse grafo em dois conjuntos, o conjunto T e o conjunto L. Sendo que o conjunto T, ele conteria aqui os meus vértices terminais, e o meu conjunto L iria conter ali as sobras, né? Sendo que toda vez que eu formo uma caminhada, onde eu formo um par, ou seja, eu vou ter, eu vou começar uma caminhada no vértice vermelho e terminar em um vértice vermelho, passando por esses vértices pretos, que a gente vai estar chamando de vértices remanescentes, tudo que fica no lado T, que não foi alcançado por essa caminhada, não foi encontrado, ele é movido para esse conjunto de cá, tá? Depois a gente falou de caminho alcançável, né? Que diz que eu posso, a partir de um vértice, alcançar um outro vértice por meio de um caminho. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu posso dizer que X alcança Y através do meu caminho J, tá? Então, quer dizer que eu tenho um caminho que me permite chegar em Y partindo de J. Eu posso ter um caminho, esse caminho M aqui que eu chamei, onde eu parto de C e consigo alcançar B. E assim por diante, eu consigo ter vários caminhos nesse meu gráfico. Então, a definição de caminho alcançável está relacionada a eu conseguir sair de um vértice e alcançar um outro vértice, seguindo um determinado caminho. Lembrando sempre que quando a gente fala a partir de um vértice chegar a outro, a gente está sempre se referindo ao vértice terminal, que vão ser aqueles vértices vermelhos. E para eu alcançar um outro vértice vermelho, eu posso ter nesse meu caminho aqui aqueles vérticezinhos pretos, que são vértices remanescentes. Depois a gente falou de para alcançável, que diz que um pau ordenado de vértices terminais, U e U', ele vai ser um pau alcançável se U', ele pertence a RU, de T e T', com esse T e T' ficando entre 1 e o tempo final de vida do grafo. E desde que os meus vértices sejam diferentes, ou seja, U, ele seja diferente de U'. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pau alcançável de A para B, A alcança B, sendo que o meu primeiro vértice terminal é A, meu segundo vértice terminal é B, então eles são diferentes e eles estão dentro do tempo de vida do grafo. Nessa próxima definição aqui, ele acaba ficando ilustrado melhor quando eu falo de conjunto inicial, que foi a nona definição que a gente apresentou. Então, nessa definição, a gente diz que conjunto inicial, ele é um conjunto de vértices terminais que são restantes em L, tá? Lembra quando a gente faz o particionamento do grafo? E aí a gente tem vértices terminais, que são esses vermelhos aqui. Então, eu começo a formar uma caminhada. Então, eu parto do meu vértice 2, passo pelo meu vértice remanescente 1, meu vértice remanescente 3, meu vértice remanescente 5, e chego no meu vértice terminal 6. Pronto. Eu fiz uma caminhada, formei um para alcançável, existe um caminho onde eu parto de 2 e consigo alcançar 6, passando por esses vértices terminais, então eu consigo atender algumas outras definições que eu já mostrei. E lembra que no início do meu particionamento, esse K e esse 5, eles faziam parte do meu conjunto T, porque inicialmente T vai conter todos os vértices terminais do meu grafo. Só que o que acontece? Nessa caminhada de 2 a 6, eu não alcancei eles. Então, o que eu fiz? Eu movi ele aqui para o meu conjunto L. Então, isso aqui é o meu conjunto inicial. São esses vértices movidos de T para L. Eles formam o meu conjunto inicial. E lembrando que agora, que esses vértices estão aqui em L, eu posso formar novas caminhadas por ele. Posso formar caminhadas que formem pares alcançáveis, ou eu posso simplesmente formar uma caminhada que não forma para alcançáveis. Lembrando que para eu formar para alcançáveis, quer dizer que eu tenho que ter vértices terminais em ambas as pontas. Eu preciso partir de um terminal e chegar em um terminal. Então, essa caminhada aqui, ela não forma um para alcançável, porque eu parto de 5, passo no vértice remanescente N menos K e 7. E finalizo aqui minha caminhada. Então, ela não forma um par. Mas se desse 7, eu chegasse nesse K vermelho, aí sim eu teria um par. E o que acontece quando eu formo um par, que aqui no meu conjunto L, o par que eu formei, ele é movido novamente aqui para T, certo? Bom, e depois a gente falou da propagação de um vértice terminal, né? Seja U pertencente a T, um vértice terminal, definimos como propagação de U o número de conjuntos em que ele aparece em L. Então, novamente aqui nesse exemplo, eu tenho o meu par alcançável aqui, só ele vai ficar em T, porque até o momento só ele é par. Tenho os vértices terminais movidos para L e que começou a formar novas caminhadas. Então, eu teria aqui uma caminhada do meu vértice terminal 5, passando por N menos K e 7, teria uma outra caminhada a partir de 5, 8 até esse 5 remanescente, e teria uma outra caminhada a partir de 5, 8 até o meu vértice 3. Então, pensemos que eu não formei nenhum par, mas nesse exemplo aqui, a propagação do meu vértice terminal, ela é 3. Por que ela é 3? Porque esse vértice terminal, ele participa de 3 caminhadas aqui, e caminhadas que não formam pares. Então, a propagação do vértice terminal é representada dessa forma. E a última definição que a gente apresentou foi a definição de função potencial, né? Que fala que o objetivo dessa definição aqui, ela é responsável por rastrear o número de vértices terminais contido em um respectivo conjunto inicial. E lembrando que a função potencial, ela pode ter no máximo o valor 1, 2 ou 3. Quando que a minha função potencial, ela tem valor 1? Quando no meu conjunto que eu formar, eu não tiver nenhum vértice terminal, eu só tiver vértices remanescentes. Ou seja, caso eu só tenha vértices pretos, esses meus vértices pretos, eles vão ter função potencial valendo 1. Se eu tiver dois vértices terminais, como é esse caso, a minha função potencial dos meus vértices remanescentes vale 3. E se eu tiver um só, a minha função potencial, ela vale 2. Então, lembrando que quem dá a função potencial é a quantidade de vértices vermelho. E quem recebe vai ser o meu vértice remanescente preto. É nela que eu acrescento o meu valor. Então, e como que eu calculo a função potencial no meu gráfico temporal? Nesse exemplo aqui, eu observo que esse, eu tenho 4 conjuntos aqui, né? Eu tenho o L1, o L2, o L3 e o L4. Então, nesse conjunto L1, eu tenho dois vértices terminais nesse tempo. Então, cada um desses vértices, o vértice 1, o vértice 3, o vértice 5, ele vale 3. Já aqui na minha L2, na minha L3 e na minha L4, cada uma tem respectivamente um vértice terminal. Então, cada um desses vértices preto, ele tem valor 2, né? Então, o que que acontece aqui? Eu vou somar o valor de 1, 3 e 5, que vale 3, 3, 3, e de cada um dos outros, que vale 2. Então, nesse momento do tempo, eu tenho uma função potencial aqui, valendo 19. E é aí que a gente acaba encontrando um dos problemas que os autores exploram nesse artigo. Porque, observe, quando eu jogo esses vértices vermelhos para cá, o meu objetivo é que eu ainda consiga formar pares alcançáveis no meu vértice. Então, nesse intervalo de tempo aqui, eu não formei nenhum par. Então, eu tenho uma determinada função potencial. em um outro intervalo de tempo, eu posso conseguir formar pares, como é o caso aqui dessa caminhada. Observe que eu parto de 4, passo pelo vértice remanescente 6, o vértice remanescente 4, o vértice remanescente 2, e chego no vértice terminal 1. Então, passando que eu parti de um vermelho, cheguei no vermelho, eu formei um par alcançável aqui. Então, se eu formei um par alcançável, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que jogar ele para o meu conjunto L, meu conjunto T, de volta. Então, a partir do momento que eu jogo ele para cá, eu tenho uma queda na minha função potencial. Por quê? Nesse momento do tempo aqui, eu teria esse conjunto L1, esse conjunto L2, e esse conjunto aqui L3. Então, observe que nessa etapa do tempo, L1 se mantém com dois vértices, L2 se mantém com um vértice, só que o meu L3, nesse momento do tempo, ele não tem nenhum vértice terminal, porque o meu vértice terminal, ele foi movido para o T. Então, consequentemente, eu vou ter uma queda, porque esses três continuam valendo 3, o conjunto de K continua valendo 2, mas esse conjunto daqui, agora ele só vale 1. Então, automaticamente, eu vou ter uma queda. E isso vai se suceder nas etapas seguintes do meu grafo, né? Cada vez que eu formar pares, a tendência é que eu vá tendo, de fato, uma queda no meu potencial. E não é isso que os autores querem. Apesar deles quererem que eu forme a maior quantidade de pares alcançáveis possíveis, eu devo conseguir fazer isso mantendo um aumento no meu potencial. E é a partir daí que a gente começa a abordar um pouco do método de exploração dele. Até esse momento aqui das definições, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum questionamento sobre algumas dessas definições? Ou pode seguir? É, por que que no L1 o K, os vértices vermelho K e 5 estão? Eu entendi. É, assim, nesse caso aqui, a gente usou para ilustrar como se, nesse momento do tempo, eles fazem parte desse conjunto. Não quer dizer que seja o mesmo momento, o mesmo tempo que esse, tá? Eu poderia ter eles aqui ou eu poderia ter ele aqui, por exemplo. Aqui foi só para ilustrar que nessa etapa do tempo o grafo está assim, ele está ligado dessa forma. Tá, tá, o I, esse L, e esse Izinho é o tempo, né? É como se fosse representação do tempo. Isso, aqui é a representação do tempo. O meu subconjunto, na verdade, esse L1 é o meu subconjunto. Aqui é uma etapa de tempo que é diferente dessa, que é diferente da que eu apresentei acima. Aqui nessa etapa do tempo, a gente escolheu que ele estaria ligado dessa forma. Tudo bem? Tá, mas aí a minha dúvida, eu acho que é um pouco parecida com o que foi falado há 15 dias, é como é que eu formo L1, L2, L3. É o tempo, né? É o tempo que... Isso, isso. É o tempo que vai definir. Tá. Bom, então a gente começa a falar agora um pouquinho do método de exploração. Então, a partir de agora, a abordagem que vai ser apresentada, ela permite computar cronogramas de exploração em gráficos temporais delimitados por grau que garantam esse tempo de chegada aqui de OD, log de D, N ao quadrado, log de N. Que garanta... Começamos mostrando que é possível obter um aumento potencial de K menos 2P sobre 2D em qualquer intervalo de tempo, sendo que P, ele vai estar representando aí os meus pares que já foram formados. Então, o lema 13, ele começa com a seguinte afirmação. Considere um grafo temporal limitado por grau GD em intervalo de tempo arbitrário I, cujo conjunto de vértices foi particionado nos conjuntos T e L, onde inicialmente T igual a K e L é igual a N menos K vértices. Até aqui, não tem nenhuma novidade do que a gente já viu desse particionamento. No meu T, eu vou ter os meus vértices terminais e no meu L, eu vou ter os meus vértices remanescentes, vermelho de um lado, preto do outro. Então, ele diz que assuma que P é menor ou igual a K menos 2 sobre 2 pares alcançáveis de vértices terminais que já foram formados. Então, por exemplo, aqui, nessa etapa do tempo, eu consegui formar um par alcançável. Eu parti do meu vértice 1, passei pelos vértices remanescentes 2, 17, 18, 8, 3, e cheguei no meu vértice terminal 9. Então, eu formei um par. Como é que eu aplico isso aqui para entender o meu lema? Meu P vai representar o número de pares que eu já consegui formar. Nessa etapa do tempo, eu formei um par. E aqui, esse K, ele vai representar a quantidade de vértices terminais que eu tenho aqui no meu grafo, que vai estar aqui no meu conjunto T. Esse menos 2 representa o quê? Eu tenho o meu total de vértices, cada vez que eu formo um par, eu preciso remover dois vértices. dele, né? Porque um par tem exatamente dois vértices, que representa esse outro 2 daqui, tá? Então, eu tenho, nessa fórmula, eu tenho que P é 1, que é o meu par, ele vai ser menor que a minha quantidade de vértices, que nesse exemplo, a partir de todos os exemplos que eu mostrar, esse meu T, ele contém exatamente esses 10 vértices. Eu diminuo 2, porque se eu formei um par, né? E divido por 2, porque cada par, ele tem exatamente dois terminais. Então, eu digo que o meu par que eu formei, nesse caso 1, ele é menor ou igual a 4, certo? E isso vai funcionar para quantos pares eu já tiver formado, como eu vou mostrar mais à frente. O que que acontece aqui? Bom, até o momento, o que era que a gente fazia? Eu tenho o T e L, eu formei esse par aqui que eu mostrei anteriormente e o que que acontece aqui na minha próxima etapa do tempo? Esses vértices que não foram alcançados por essa minha caminhada são jogados aqui para o meu conjunto L, tá? Então, aqui só fica o meu par alcançado. E aí, eu começo a fazer novas caminhadas. Nesse exemplo aqui, a gente ilustrou uma caminhada que também forma um par. Então, se eu formei um par aqui, o que que acontece com esse par? Jogo ele para cá de novo para o meu conjunto T. E como eu acabei de falar, toda vez que eu faço isso, eu diminuo o potencial do meu grafo. Não é esse um dos objetivos dos autores. Então, é aí que eles apresentam a abordagem deles. Eles falam que se removermos os pares alcançáveis formados U e U' de T no instante de tempo I e os colocarmos em L, permitirá um aumento dos valores potenciais em instantes de tempo futuro. Então, como ele quer manter a função potencial alta, não é adequado que eu remova esses vértices que sobraram para cá, como eu vinha fazendo. Então, ele propõe uma abordagem contrária. Ele diz que eu formei um par, então, o que eu vou fazer é mover o par que eu alcancei para L e não mais os vértices que eu não alcancei. Então, é isso que ele faz. Eu formei um par aqui com 1 e 9, quem vem para L é 1 e 9. Então, se eu olhar os subconjuntos aqui em um determinado momento de tempo, eu vou ter uma determinada função potencial no meu gráfico. Em outro intervalo de tempo, se eu formar um novo par, como é o caso daqui, eu parti de 2, passei por 9, 12, 5, 12, 7, N menos K e cheguei a 3. Formei um novo par. movi esse par para cá, automaticamente, eu vou conseguir crescer a minha função potencial aqui, porque esses vértices eles vão ficar fixos, eles não vão mais poder sair. E lembrando que eles também não são mais alcançáveis por nenhuma caminhada, né? Cada vez que eu formo um par, eu não posso deixar esses vértices disponíveis para serem alcançados por novas caminhadas. Então, eles vão ficar fixos aqui e não vão sair. E a tendência é que a cada etapa de tempo eu consiga formar mais e mais pares, trazendo eles para L e conseguindo aumentar esse potencial. Então, é possível que eu obtenha um aumento potencial no gráfico em pelo menos K menos 2P sobre 2D no passo de tempo I, ou seja, eu vou conseguir a cada etapa de tempo aumentar o potencial do meu gráfico. É a prova do lema. Bom, como já existem P pares formados entre os terminais U pertencente a T, então vai existir exatamente K menos 2P terminais que permanecem em T, ou seja, T vai ser igual a K menos 2P. O que isso significa? Observe nesse exemplo aqui, onde eu consegui formar dois pares e esses pares já foram movidos para K. Então, observe que T vai ter que ser igual a K menos 2P. Lembrando que K é a minha quantidade de vértices terminais em T, né? E P representa os pares que eu já consegui formar. Então, eu vou ter que T vai ser igual a 10, porque o meu gráfico tinha 10 vértices terminais, menos o 2 da fórmula e o meu P. Quem é P nessa etapa de tempo? 2, porque eu tenho esse par e esse outro par aqui no meu gráfico, tá? Então, eu tenho dois pares nesse exemplo. Então, eu tenho que isso é igual a 10 menos 4 que é igual a 6. Logo, T, ele vai ter 6. Ou seja, eu tô dizendo que o meu conjunto T, a depender da quantidade de pares que eu formo, ele vai me, dessa fórmula, vai me dar a quantidade de vértices terminais que ainda existem aqui no meu T. Nesse caso, ele diz que eu tenho 6, porque eu tinha 10 vértices, eu consegui formar dois pares. Então, eu vou ter exatamente, eu devo ter exatamente 6 vértices, que é o que acontece aqui nesse exemplo, ok? Como P menor ou igual a K menos 2 sobre 2 vai implicar em K menos 2P maior ou igual a 2, eu tô querendo dizer que ainda existem ao menos dois terminais em T que não foram alcançados, né? Esse exemplo aqui é o que eu acabei de apresentar, né? No caso, eu ainda teria aqui 6 vértices terminais que me daria a possibilidade de formar ainda 3 pares. Nessa etapa do tempo aqui, eu já tenho 4 pares formados, né? Então, eu teria aqui, aplicando na fórmula, eu teria os meus 10 vértices menos 2 vezes os 4 pares que eu formei, que daria 8, que seria maior ou igual a 2, certo? Então, isso aqui quer dizer que eu ainda teria pelo menos 2 vértices terminais, que é exatamente o que acontece aqui. 10 menos 8 daria 2, que seria maior ou igual a 2. Para qualquer etapa de tempo que eu aplicar, eu consigo obter esse valor. Como eu mostrei aqui anteriormente, eu obtenho 6 e nesse caso daqui onde eu já formei 4 pares, eu obtenho 2. Se eu já alcancei todos, o tempo de vida acaba, tá? Recordam que na última apresentação, o Mariese falou isso, se eu já conseguir formar todos os pares, o tempo de vida do meu grafo acabou, né? Eu vou, em um determinado momento, eu vou concatenar esses pares e eu vou conseguir passear por todo o meu grafo, visitando todos os vértices no máximo uma vez, mantendo o aumento potencial dele. Então, o objetivo é encontrar pelo menos K menos 2P sobre 2D caminhos disjuntos, em que o último vértice seja um vértice terminal e os outros eles sejam vértices remanescentes que estejam aqui em L. Lembrando que vértices terminais novamente são os vermelhos e os vértices remanescentes são os pretos. Então, o objetivo dele é continuar com essa caminhada, né? Saio de um vermelho e chego em um outro vermelho, sendo que, para isso, eu passo por esses vértices remanescentes. Bom, então, a partir daqui, a gente precisa de algumas novas definições para continuar entendendo esse lema, né? Que vai ser de árvore e de algoritmos gulosos também, que Mariese vai continuar a partir daí. Mariese? Oi, vou colocar agora a minha pergunta. Boa tarde, pessoal. Ok, gente, apresentação? Todo mundo vendo direitinho? Tá. Então, vamos lá. Eu vou falar agora de três definições preliminares que serão necessárias para o encaminhar do nosso artigo, né? Do encaminhar do artigo. Então, nós vamos falar agora de árvore geradora, certo? Uma árvore S é chamada de árvore geradora de um grafo G. se S é um subgrafo de G que possui todos os vértices de G. Então, imagine que você tem esse grafo G, certo? E você tem esse subgrafo aqui que contém todos os vértices de G, porém, ele tem um caminhar diferente, certo? Esse daqui também é um outro subgrafo, porém, com outro caminhar diferente. Então, a gente pode formar, aqui eu tenho esse vértice, então eu posso formar no máximo esses um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 oito subgrafos de G, certo? Observe que nesses oito subgrafos eu continuo com os mesmos vértices, porém, as caminhadas são diferentes, certo? Para ele ser uma árvore geradora, ele tem que conter todos os vértices que são, que pertencem a G. Árvore geradora mínima, seja G um grafo conexo com a função de peso W, o peso de uma árvore geradora S é definido como a soma dos pesos de todas as arestas de S, certo? Então, PS vai ser igual à soma de todos os pesos que estão nas arestas do grafo, certo? Nesse nosso grafo que nós estamos considerando nesse artigo, ele está considerando que esse peso é a distância entre os vértices, certo? A distância de um vértice é outro. Então, o objetivo é encontrar uma árvore geradora de caminho mínimo. Observe que ele pode ser à distância ou ele pode ser um outro peso que esteja sobre a aresta definida por quem vai modelar essa árvore geradora mínima, certo? Então, para cada árvore geradora você pode ter um peso diferente de acordo com o que a pessoa quer explorar. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse grafo, certo? então, ele quer fazer uma caminhada mínima, certo? Uma caminhada que ele passa por todos os vértices, certo? De peso mínimo. Observe que se ele partir aqui de A, ele tem, se ele for de A para B, ele começar o caminho por aqui, ele tem esse peso 4. Se ele for começar de A e partir para H, ele tem um peso 8. Então, o que a árvore geradora mínima faz? Ela vai buscar os caminhos com pesos menores, certo? Então, ele vai de A para B com peso 4. Quando chega aqui em B, ele tem a opção de ir para H com peso 11, ele tem a opção de ir para C com peso 8. Então, ele vai para C com peso 8. Aí, quando chega em C, ele tem a opção de ir para I com peso 2, mas ele tem a opção de ir para F com peso 4, e ele tem a opção de ir para D com peso 7. Como ele tem que visitar todos os vértices, ele vai fazer o quê? Ele vai em I, certo? Só que quando ele chega e tem o peso 2, aí chega aqui no 2, tem o peso 7 e tem o peso 6, o que é que ele faz? Ele volta para C, certo? Aí, chega em C, ele vai para o peso 4, chega no peso 4, ele vai para o F que está no peso 4, chega em F, ele vai para o peso 10, para E com peso 10, ou ele vai para G com peso 2, ele prefere para G com peso 2, quando ele chega em G, ele vai para I com peso 6, ou ele vai para H com peso 1, ele prefere para H com peso 1. Lembre-se que ainda faltou ele visitar D e E, então, o que é que ele faz? Como ele tem que visitar todos os vértices, ele vai para C, para D com peso 7, chega aqui, ele vai para D e para 9, D para E com peso 9, porque se ele for D para F, F já foi visitado, e ele precisa visitar E, então, ele vai para E com peso 9, certo? Aqui ele tem uma outra caminhada, ele partindo de B com peso 4, e aí ele consegue fazer essa caminhada, quando chega aqui ele tem a mesma situação, então, ele vai ter que, ele vai ter que visitar D do mesmo jeito de C para D com peso 9, com peso 7, e visitar D para E com peso 9, então, ele faz essa caminhada, então, observe que a ave geradora mínima, ela procura buscar um caminho que tenha os pesos mínimos, sendo que essa caminhada que ele tem que fazer, ele tem que visitar todos os vértices, certo? 10 definições preliminares, né? O corte, a gente já falou de corte, mas a gente não definiu um corte, né? Porque quando a gente falou que a gente particionou o nosso grafo, ele já foi um corte, certo? Então, eu vou definir um corte para a gente ficar melhor entendido, então, um corte vai ser você dividir o seu grafo em dois conjuntos, certo? Dois conjuntos que tenham vértices diferentes, eles são conjuntos de juntos, ok? Então, nessa partição aqui eu tenho esse grafo, eu fiz essa partição com essa linha aqui, pontilhada, certo? Observe que no grafo T, no conjunto T, eu tenho os vértices amarelos, que são A, B, D e E, certo? E eu tenho o conjunto L, que é os vértices H, I, C, F e G. Aí você diz, mas Maria, a Jane acabou de definir o corte, mas é porque com essa apresentação aqui de caminhada minha, a gente vai entender como é que ele vai fazer tempo a tempo no grafo temporal para encontrar os grafos terminais, certo? Então, isso é uma definição importante para a gente. Então, agora, então, no corte, você tem arestas que cruzam o corte, certo? Então, você tem essa aresta de A para H, que ela cruza esse corte, que tem o peso 8, certo? Você tem essa aresta de B para H, que tem o peso 11, você tem essa aresta de B para C, que tem o peso 8, você tem essa aresta de C para D, que tem o peso 7, você tem a aresta de D para F, que tem o peso 14, e você tem a aresta de F para E, que tem o peso 10, certo? Então, o que é que a árvore geradora mínima vai fazer? E quando a gente vai fazendo o nosso grafo temporal, que a gente vai querer fazer uma caminhada de T para L? Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar o menor caminho, ou seja, eu posso ter 5, 6 grafos, vértices terminais, mas eu quero chegar, fazer a caminhada por L para poder voltar para T novamente. Qual vai ser o vértice que eu vou escolher do grafo terminal, do conjunto terminal para começar a caminhada? Eu vou escolher aquela aresta aquela aresta que tem o menor peso, que a gente chama de aresta leve, certo? Então, nesse grafo aqui, eu tenho que a minha aresta leve é a minha aresta de B para C, certo? Então, eu vou ter que começar o meu caminhar desse vértice Dzinho para o vértice C. Observe que eu estou saindo de um vértice terminal passando para um vértice remanescente, e eu quero chegar a um vértice terminal, certo? Aí, observe que se eu for de B para C e de C para B, eu tenho uma caminhada que eu tenho esse p de 7 e 8. Qual vai ser essa soma? 7 mais 8, eu vou ter quanto? Eu vou ter 15, certo? Se eu for de B para C e partir para 4 aqui e depois partir para K para E, eu vou ter a soma desses números superiores a 15. A mesma coisa se eu partir de C for para I, H e A, também eu vou ter um custo maior. Então, como é que esse artigo utiliza a caminhada mínima? Ele utiliza, além do corte, que é a partição, ele usa as definições de caminho mínimo, utilizando as arestas leves para poder ultrapassar essa partição, certo? algoritmo guru, definições preliminares de algoritmo guloso. Ele é um algoritmo que constrói uma solução em pequenos passos, escolhendo uma decisão de forma aleatória, com o objetivo de resolver problemas de otimização, sempre realizando a escolha que parece ser a melhor no momento, certo? As escolhas realizadas em cada interação são definitivas, ou seja, se ele escolheu fazer uma caminhada a partir de um vértice, ele não pode voltar atrás a partir do momento que ele decidiu que é viável utilizar esse vértice, certo? Então, ele não pode voltar atrás nessa decisão dele. Lembre-se que quando a gente estava aqui nessa caminhada, nesse grafo aqui, se ele partir da caminhada daqui para cá, ele vai fazer essa caminhada com o menor custo. Observe que como é que o algoritmo guloso, ele vai me dizer qual é o mais viável. Lembre-se que quando você começa o nosso artigo de exploração, ele diz que você sabe de antemão qual é a estrutura do grafo, certo? Então, se já tem a estrutura do grafo, como é que ele vai saber qual vai ser a caminhada mínima nessa hora dessa decisão? Ele pode usar o algoritmo de profundidade, de busca por profundidade, ou seja, ele faz a busca por profundidade para saber qual o caminho que você tem o menor custo e aí ele vai ver que dá aquele partindo de D para C qual vai ser os caminhos que ele vai pegar, se ele vai para B, se ele vai descer para I ou se ele vai descer para F, certo? Então, ele vai decidir a partir de uma busca de profundidade, definir o tipo de busca que ele quer alcançar, que é essa soma dos pesos, certo? O que tiver a menor soma, ele vai escolher, ele vai dizer, não, esse é o caminho mais viável, ok? Então, como é que funciona o algoritmo guloso? Em cada interação, ele seleciona um elemento conforme uma função gulosa, examina a viabilidade do elemento selecionado e decide se o elemento participa ou não da solução. Então, o que é que ele vai fazer, voltando àquele exemplo, por exemplo, ele selecionou o C, foi B para C, então, como é que ele vai partir para aqueles outros três vezes? Ele vai decidir, examinar a viabilidade do elemento selecionado. Como é que ele vai examinar? Utilizando o algoritmo guloso, certo? Ele vai e utiliza o algoritmo de busca em profundidade para verificar a viabilidade. Qual desses caminhos, desses três caminhos, é mais viável para mim? O mais viável vai ser o caminho que me deu o menor custo, certo? Então, ele decide se o elemento participa ou não da solução, ou seja, com que elemento vai ser esse? Vai ser aquele elemento que ele vai buscar depois do C, certo? Então, exemplo, o troco. Então, você vendeu um produto a R$ 7,65 e o comprador ele pagou com uma nota de R$ 10. Forneça o troco utilizando o menor número de moedas possível. Então, comece com um conjunto de moedas selecionadas, certo? A cada passo, adicione uma moeda de valor possível de modo que a soma não ultrapasse o valor do troco. ou seja, eu tenho moedas, eu tenho moedas, papéis, dinheiro de R$ 100,00, R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 2,00, e eu tenho moedas de R$ 1,00, R$ 0,50, R$ 0,25, R$ 0,05, R$ 0,01. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar as moedas e os valores do dinheiro que é menor do que o troco dele. Então, como o comprador paga R$ 10,00, o troco dele será R$ 2,35, então quais são as moedas que são menores do que R$ 2,35? Ele pode ter uma nota de papel de R$ 2,00 e ele tem que acrescentar os R$ 0,35, mas se ele quiser usar a sua moeda, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar duas moedas de R$ 1,00, uma moeda de R$ 0,25 e uma moeda de R$ 0,10. Por que ele escolheu R$ 0,25 antes de R$ 0,10? Porque ele sabe que R$ 0,25 é menor do que R$ 2,35 e ele pode chegar como ele está faltando R$ 0,35, R$ 0,35, então esse R$ 0,25 pode chegar a formar os R$ 0,35 e aí ele vai para a moeda de R$ 0,10, certo? Porque observe também que ele está querendo obter o menor número de moedas. Então, se ele for escolher três moedas de R$ 0,10 e uma moeda de R$ 0,05, ele vai ter que dar mais moedas. Então, como ele quer dar menos moedas, ele escolhe a moeda de R$ 0,25. Certo? Então, isso tudo dá para poder a gente entender que ele vai utilizar a árvore geradora mínima e ele vai utilizar o algoritmo guloso para poder ele conseguir chegar ao caminho menor de um vértice terminal, passar pelo vértice remanescente e voltar para um vértice terminal, certo? Ultrapassando, quando ele sai do vértice terminal ele vai ultrapassar o corte e aí ele vai voltar novamente para o corte e sair e voltar para um outro vértice terminal. Então, ele quer fazer isso. Então, ele quer fazer isso. com o caminho de menor custo, além do caminho de menor custo, ele quer envolver que tenha também menor tempo, porque lembre que o menor tempo ele também está se importando, porque é o tempo que o gráfico também leva para fazer a sua caminhada em todos os vértices, certo? Então, como é o pré-código desse, do funcionamento desse procedimento? Então, ele considera que ele tem um gráfico G e de D, ou seja, ele tem um gráfico temporal limitado de grau D no tempo I, certo? Então, ele denota a estrutura do grafo D durante a iéssima etapa do tempo, ou seja, como é que está naquele momento do tempo o grafo estático, olhando o grafo temporal, ele vai estar um grafo estático, como é que está ele naquele momento? Como é que está aquela estrutura? A partir daí, ele calcula uma árvore geradora SI de G e de D, certo? Para o cálculo da árvore, é selecionada uma folha arbitrária R, como a raiz de SI, e com isso são formados caminhos acedentes por meio de um procedimento guloso. Para cada vértice X pertencente a SI, é considerado a ordem do nível reverso, certo? Ao examinar o vértice X, ele passa a ser considerado como raiz da subárvore de SI, certo? Se ela contém dois ou mais terminais que ainda não pertencem a um caminho, selecionamos arbitrariamente dois e tomamos o caminho que uns une em SI, certo? Ou seja, ele pega dois terminais e vê qual o caminho que faz para poder chegar, que faz formar o caminho, ou seja, ele pega o primeiro, vê qual o caminho mais fácil que faz chegar ao segundo esse terminal, certo? Que os une, o caminho que os une, né? Em SI, com muitos de nossos caminhos terminais, descartando os terminais remanescentes nessa subárvore, ou seja, ele só vai considerar nesse momento aqueles dois pares de vértice como os pares alcançáveis, o resto ele vai continuar lá como terminais remanescentes, ou seja, terminais remanescentes são aqueles vértices terminais que você não utilizou nessa caminhada, certo? Assim, usamos exatamente dois terminais para cada caminho que formamos e descartamos no máximo D menos dois terminais. Aí vocês vão, aliás, por que D menos dois terminais? Lembre-se que nós temos um grafo temporal de grau limitado em D. Se o grau limitado de cada vértice é D e ele naquele nível ele perde dois vértices que foram alcançados, vai sobrar quantos? Vai sobrar D menos dois terminais, certo? Observação sobre o código. Observe que cada vértice nessa árvore geradora tem no máximo D menos um filho, certo? Por que em cada vértice esse T no máximo D menos um filho? Porque a raiz já é D, então quando você soma com D, quando você soma D menos um mais a raiz você fica com D, certo? E o vértice XI que estamos processando atualmente que é um terminal de grau D, então ele tem XI e ele tem os filhos de XI, né? Então os filhos de XI vão ter grau D menos um com o vértice XI que também, na verdade, é um vértice vizinho dos filhos, então ele vai formar o grau D, ok? Nessa árvore geradora. Se cada uma das sub-ávores com raiz dos filhos de XI contiver exatamente um terminal, então só seremos capazes de formar um caminho que conterá XI e um dos outros D menos um terminais que estão lá nos filhos, certo? Que estão sozinhos em sub-ávores com raiz nos filhos de XI. Se existe mais de um terminal na sub-ávore enraizada em qualquer um dos filhos de XI, então ele já deve pertencer a um caminho, ok? Ou seja, se já tem um A e você só tem XI e ele continua lá, ainda significa dizer que ele já pertence a um caminho, significa dizer que ele já foi alcançado. Lembrando que, ao formar um caminho esse XI são utilizados no máximo D terminais, dois para o caminho e no máximo D menos dois que serão descartados. Você, na verdade, você continua com seus D terminais, só que dois são utilizados para o caminho, os outros D menos dois são descartados. Observe que, ao processar R, pode ocorrer que haja um único terminal não correspondido Y na sub-ávore com raiz em R e esse Y será descartado também. Quando ele fala, observe que, ao processar R, observe que ele está processando o nível da árvore. Quando ele processa aquele nível da árvore, pode ocorrer que haja um único terminal não correspondido, ou seja, ele utilizou, ele faz de conta que em um nível R ele tem três terminais, ele usou dois para formar o caminho e sobrou um, que é Y. O que ele vai fazer? Ele vai ser descartado, porque ele não vai ser utilizado. Então, o objetivo é obter um aumento potencial de mais um para cada caminho formado, de forma que o aumento potencial em cada etapa seja suficientemente grande e a queda potencial seja limitada, certo? Observações sobre o código. Com isso, podemos encontrar pelo menos K-2P-1, D, caminhos terminais juntos em SI, certo? Além disso, K-2P-1 sobre D é maior e igual que K-2P-2D, certo? Para D maior que zero e o número de pares ser menor ou igual a K-2 sobre 2, visto que se K-2P é maior ou igual a 2, precisamente quando o P for menor a K-2 sobre 2 e, portanto, somos capazes de formar pelo menos K-2P-D caminhos terminais de J1P-SI. Propriedades para o procedimento. Podemos obter um aumento potencial de mais um em qualquer caminho terminal. Para a única execução do procedimento, em um determinado caminho do terminal, queremos que a propagação de exatamente um dos pontos da extremidade do caminho aumente mais um e a propagação do terminal na extremidade oposta do caminho permaneça a mesma. Lembre o que? O que significa esse mais um? Aquele I, sobrou somente um, eu tenho três, três, eu tenho um conjunto de véteses no nível tal, em qualquer nível R, e eu tenho um número ímpar. Então, vai sobrar um, porque esse vai ser eliminado. Então, quando elimino esse, significa dizer que eu aumento o potencial do gráfico, porque se ele vai ser um véteses remanescente, eu tenho um potencial no gráfico, certo? Então, para uma única execução do procedimento em um determinado caminho do terminal, queremos que a propagação de exatamente um dos pontos da extremidade do caminho aumentem mais um, e a propagação do terminal na extremidade oposta do caminho permaneça a mesma, certo? Então, hoje a gente vai fazer essas, falar sobre essas definições, para na próxima aula a gente continuar com os procedimentos que ele quer, que é chegar a obter o caminho, uma caminhada temporal, né, de grau delimitado em menor tempo possível. então, por hoje, nós paramos por aqui. E aí a gente vai fazer